No vídeo de hoje você vai aprender uma das técnicas mais importantes do método Vergara, que é a técnica do mar. Se você me acompanha nas redes sociais, começou a acompanhar agora, já acompanho há um tempo, cedo ou tarde você vai dar de cara com esse termo, o mar. E você vai ver alguns dos nossos alunos aí falando, eu faço mar, estou fazendo mar, já fiz mar hoje. Talvez você se pergunte, Mário, o que é esse negócio de mar aí que você e seus alunos tanto fala? O que é o mar? Pois é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Porém, como sempre, antes do vídeo, aquele recado, que se você já viu, se você já viu esse recado, pode pular o vídeo para frente, mas se você não viu, preste atenção. Nós aqui, seguidores do método Vergara para aprender inglês, temos um canal exclusivo no Telegram. O que é Telegram, Mário? Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, só que é melhor que o WhatsApp. Literalmente igual ao WhatsApp, só que um pouco, ou eu acho muito melhor que o WhatsApp. É bem melhor que o WhatsApp. Enfim, nós temos um grupo, um canal exclusivo no Telegram, onde eu, Mário Vergara, envio aí toda semana dicas, vídeos, materiais, enfim. Tudo que eu encontrar na minha frente ou que eu mesmo produzi, que eu achar muito legal para o aprendizado do inglês e que eu sei que vai te ajudar no aprendizado do inglês, eu sempre mando para você diretamente lá no nosso canal do Telegram. E qual que é a vantagem de você participar do canal no Telegram é que diferente do YouTube e de outras plataformas, né? No YouTube é assim, eu publico um vídeo, mas o YouTube não avisa todo mundo. Às vezes você não sabe que o vídeo saiu. Agora, no Telegram, se eu mando para você um vídeo, às vezes eu mando áudio também direto para vocês lá, se eu mando um vídeo, se eu mando áudio, se eu mando uma mensagem, a parada chega direto no seu celular. Então, se você quer ser um seguidor raiz aí do método Vergara, junte-se a nós no nosso canal, exclusivo no Telegram. É só você baixar o Telegram, a app tem para iPhone, tem para Android, tem para tudo que é celular. Você baixa lá, instala, é gratuito, é igual, é o clone do WhatsApp, é a mesma coisa, é um pouquinho melhor. Você instala, o link para você entrar no grupo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você clica no link, entra no grupo e nem é todo dia, que eu não fico enchendo o saco todo dia, não. É uma, duas vezes por semana, eu mando alguma coisa aí muito útil para o seu aprendizado do inglês. Então, se você quer realmente aprender inglês, descobrir novos métodos, formas eficientes, entre lá no grupo do Telegram, porque é show de bola. Então, entra lá no grupo e agora sim, bora para o vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o mar, uma das técnicas mais importantes dentro do método Vergara para o aprendizado do inglês. Vamos fazer um índice aqui do vídeo, vou colocar aqui do lado, porque a gente gosta de fazer uma coisa sempre muito bem estruturada. Eu sempre falo que os nossos vídeos aqui são mais que vídeos, né? São verdadeiras aulas, verdadeiras transmissões de conhecimento para que você melhore seus estudos. Então, o que a gente vai falar hoje? Número um, a gente vai falar... Não, coloca agora. A gente vai falar de o que é o mar. O que é o mar, primeiro assunto. O que é esse negócio de mar que o Mairio tanto fala? Número dois, a gente vai falar sobre... Para que serve o mar? Coloca aqui. Para que serve o mar? Para que serve fazer mar? Número três, como que você faz mar? Coloca aqui, ó. Número três, como fazer mar? Então, número um, o que é o mar? Número dois, para que serve o mar? Número três, a gente vai falar como que você faz mar? E número quatro, muito importante, a gente vai falar sobre quanto tempo de mar ou quanto de mar eu preciso fazer nos meus estudos. Então, sem mais delongas, vamos aqui. Número um, o que é esse negócio de mar? E para você entender o que é o mar, eu preciso explicar, eu preciso fazer uma pequena analogia aqui. E é muito interessante, acompanha o raciocínio. É muito interessante assim, eu sou meio burro, eu realmente acho que eu não sou... A pessoa, ó o Mairio, tem o método do Mairio, o canal no YouTube, mas eu realmente sou meio burro. Só que às vezes, às vezes, né, e eu acho, fazendo um adendo, você tem que ser um pouco burro, assim. Quando você começa a achar que você é muito inteligente, é aí que você fica burro de verdade, é a propria pensar nisso. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, em um momento da minha vida de menos burrice, né, um momento da minha vida de menos burrice, sei lá como, sei lá da onde, eu tive essa brilhante ideia, por isso que eu falo que é um momento de menos burrice, porque eu continuo sendo burro, mas eu fui menos burro ali num momento da vida e eu tive essa ideia incrível do mar, que é o seguinte, imagine, acompanha o raciocínio, imagine que você quer aprender a nadar. Nadar, natação, você quer aprender a nadar no mar, no marzão, no oceano. É lá, quero nadar, quero aprender a nadar, mas eu quero nadar no oceano, no marzão do poder. Só que você não sabe nadar, né? Você quer aprender a nadar, mas você não sabe nadar. Se você não sabe nadar, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir nadar no mar? Tem que aprender a nadar. E onde que você acompanha o raciocínio? Tudo vai fazer sentido no final. E onde que você vai aprender a nadar? Na piscininha. Você vai ali no clubinho de natação da esquina, onde vai ter uma piscina, né? Ou se você tiver piscina em casa, você treina na sua casa, e você vai começar a treinar na piscina. E a piscina, ela tem algumas características. A água da piscina, bem clarinha. Botaram cloro ali, botaram cloro. A água ficou bem clarinha, você consegue ver tudo, né? A piscina, aquecida, dependendo da qualidade do clubinho de natação da esquina, a piscina é aquecida. Nem pode estar no invernão. Você vai lá, pula na água, água quentinha, água clarinha. Piscina, não tem correnteza. É de boa, não tem correnteza, água calminha, né? Se for, tá um solão. Em vez do inverno, tá o calorão, aquele calor do inferno. Mas, piscina coberta, o sol não bate na sua cabeça. Enfim, piscina, todas as condições ali, são ideais pra que você aprenda a nadar no conforto, né? Piscininha, bem de boa, certo? Entendeu? Agora, vamos pro mar, né? Ou melhor, imagina que você passa seis meses treinando na piscina. Queria aprender a nadar, pra nadar no mar. Você passa seis meses ali, treinando a natação na piscina. E depois de seis meses, você tá bom, né? Pô, você já tá nadando legal, beleza? Na piscininha e tal. Aí você pensa, tô nadando bem. Agora, vou lá me atirar no mar, vou nadar no mar, porque o meu sonho da minha vida é nadar no mar. Aí você vai, vai lá pro mar, e aí você pum, pula, né? Cataplum, pulou lá, pulou no mar. Quando você pula no mar, a primeira coisa que você nota é frio pra caramba, é muito frio. Você acha, na piscina era quentinho, no mar, você sabia que o mar era frio. Mas na hora que você pula no mar, é mais frio do que você achava que era. É muito frio, meu Deus, é muito frio. No mar, se tiver um calorão, né? Aí talvez a água não esteja tão fria. Mas o sol vai ficar batendo na sua cabeça. Não é igual a piscininha coberta. No mar, tem a água salgada, gruda o sal aqui. A água também não é tão clarinha no mar. Não é assim? Na piscina você mergulha, abre o olho até na piscina. No mar, até dá assim, mas o mar não é tão clarinho assim. No mar, tem correnteza, tem onda. Se pá, no mar tem até uns peixes ali passando. Ou seja, o mar não é confortável. Não é uma mão com açúcar da piscininha. Porém, e aqui vem o primeiro grande ensinamento desse vídeo. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Pra você aprender a nadar no mar, se você quer realmente nadar. Por mais que você nade na piscina. Você pode ficar treinando na piscina, todo dia nadando na piscina. Pra você aprender a nadar no mar, você vai ter que nadar no mar. Pode parecer uma coisa óbvia, mas eu vou falar de novo, porque talvez você não tenha entendido. Preste atenção. Por mais que você nade na piscina, se você realmente quer saber nadar no mar, você vai ter que nadar no mar todo santo dia. Agora, o que isso tem a ver com aprender inglês? E é o seguinte, no inglês também tem a piscininha. No inglês também tem o mar. Tem a piscininha e tem o mar. O que é a piscininha? O que é a piscininha no inglês? A piscininha é o seu cursinho de inglês. É o seu estudo. É o seu livrinho de... Tá vendo esse livrinho aqui? Esse aqui é um livrinho didático. Esses livrinhos aqui, vermelhinhos, são livrinhos simplificados pra você aprender inglês. Não é um livro de verdade. É um livro que foi modificado pra ficar mais fácil pra você aprender o seu curso de inglês. Não é inglês de verdade. É inglês de curso de inglês. Aí você fala assim pra mim, Ah não, Mário, mas eu faço o seu curso. Eu faço o curso de inglês, Mário Vergara, 5.0 ou 10.0, sei lá. Não importa se é o curso do Mário, se é o curso da Montanha Secreta dos Monges, se é o curso do Papa. Não importa. Cursinho de inglês. Estudar inglês. Ler livrinho pra quem tá aprendendo. Não tô desmerecendo falando em ininho, tá? Só tô pra ficar mais didaticamente interessante pra você. Todas essas coisinhas é piscininha. Isso é a piscininha do inglês. Por outro lado, o que é o mar do inglês? O mar é quando você senta, liga o Netflix, a Amazon Prime, o HBO Go ou o YouTube, né? Você bota um filme, bota um seriado, bota um vídeo em inglês de verdade. Não é o livrinho que foi feito pra você entender mais fácil, não. Você bota um filme ali em inglês de verdade, sem legenda. Inglês, como é falado na vida real. Aí você senta, começa a ver e aí... Meu Deus, Mairo, não tô entendendo nada. Quando eu tava no meu cursinho do Mário Vergara, no meu livrinho, tava fácil. Botei o filme sem legenda. Meu Deus, não tô entendendo nada. Pois é, bem-vindo... Quase caiu o meu negócio aí. Bem-vindo ao mar. É igual na piscininha, de boa, sem correnteza, água enquecida, piscina coberta. Pulou no mar, frio pra caramba, peixe passando, correnteza, onda batendo na sua cara, você tá lá se afogando. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que quando você pula no mar é o desespero total, quando você pula no mar do inglês, bota o filme sem legenda. Ou melhor, quem viaja, viaja pra Inglaterra, pra Austrália, pros Estados Unidos. O cara pega... Ah, eu já aprendi inglês aqui, fiz um cursinho de inglês seis meses, falou que ia ficar fluente. Já tô fluente. Aí o cara vai pros Estados Unidos, chega lá, não entende nada, fica desesperado. Muitos de vocês já passaram por isso que eu sei. Você chega lá e... Meu Deus, eles falam muito rápido. Lá no meu cursinho de inglês, eu achava que eu sabia, mas aqui nos Estados Unidos eles falam muito mais rápido. Por quê? Porque você chegou no mar. O mar é o inglês de verdade. E não serve só pra ouvir inglês, pra leitura também. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a piscininha. Agora se eu pego aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Peguei um livro aqui, ó. Isso aqui, ó. Gone with the Wind. E o vento levou. Acho que é o vento levou em português, né? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver quantas páginas tem isso aqui. Véi, tem tipo novecentas páginas, velho, em inglês de verdade. Isso aqui não foi feito pra aprender inglês. Isso aqui foi escrito por pessoas nativas para nativos lerem. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Imagina você ler novecentas páginas. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o mar. Rindo da sua cara. Isso aqui é o mar, ó. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui no mar. Isso é o mar. Isso aqui é o mar, entendeu? Isso aqui é o inglês. Isso é o inglês de verdade. É o mesmo inglês que você vê num filme sem legenda. É o mesmo inglês quando você viaja pra um país onde as pessoas falam inglês. Isso é o mar. E aí vem o grande ensinamento. O grande ensinamento do vídeo. Pra, que eu já falei, mas vou falar de novo. Pra aprender a nadar no mar. Não importa quanto tempo você ficou na piscininha. Não importa. Pra nadar no mar. Pra nadar no mar. Você vai ter que nadar no mar todo santo dia. Ou seja, ou seja, meu amigo, minha amiga. Pra conseguir ver filme em inglês sem legenda. E aqui a gente entra na segunda parte do vídeo. Que a primeira parte do vídeo é o que é o mar. Você já entendeu. O mar é o inglês de verdade. Segunda parte. Pra que que serve o mar? Pro seguinte. Pra você conseguir ver filme em inglês sem legenda. Não adianta você ficar só estudando. Não adianta você ficar vendo só filmezinho fácil. Pra você conseguir ver um filme em inglês sem legenda. Você vai ter que ver muito filme em inglês sem legenda. Mesmo que no começo você não entenda quase nada. Pra você conseguir ir pros Estados Unidos e ir lá entender. Assim, se você conseguir ver filme em inglês sem legenda. Quando você chegar nos Estados Unidos. Você vai entender o que eles falam. Mas é a mesma lógica. Se você... Pra você entender a língua falada. Na velocidade que os nativos falam. Você vai ter que ficar ouvindo a língua falada. Na velocidade que os nativos falam. Pra você conseguir ler livros em inglês de verdade. Você vai ter que ler livro em inglês de verdade. Ou seja. Você só aprende a nadar no mar. Nadando no mar. Você só aprende... Você só consegue entender e consumir o inglês de verdade. Se você pular. Se você mergulhar no inglês de verdade. E um conceito muito importante é o seguinte. A maioria... A maioria dos cursos de inglês. Eles vão te falar assim. Faça o curso de inglês. E como complemento. Assista filmes. Escute música. O curso fala. O curso é o principal. O complemento é você ver filme. Você ver seriado. Você fazer coisas... Escutar música. Escutar podcast. Jogar videogame em inglês. O complemento é a imersão no idioma. O mar é o complemento. Nada disso. Tem que ser exatamente o contrário. E eu falo isso para os meus alunos. Inclusive no meu próprio curso. O principal não é o curso. Independente do curso. O principal é o mar. O principal. A atividade que vai fazer. Você aprender inglês. E a atividade que fez toda pessoa que é fluente em inglês fez isso. Consciente ou inconscientemente. Mas todo mundo fez. A principal atividade é você ver filme. Você ver seriado. Você pode perguntar isso. Para qualquer pessoa que aprendeu inglês. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que aprendeu inglês. Passou muito mais tempo. Vendo filme. Vendo seriado. Escutando música. Escutando podcast. Música. Eu sempre falo que música é mais motivação. Vamos tirar a música. Seriado. Filme. Escutando pessoas falar inglês. Lendo livros de verdade de inglês. E junto com isso. Às vezes sim. Às vezes não. Fez um curso de inglês. Mas o curso é o complemento. Você não aprende no curso. Você aprende consumindo inglês de verdade. Fazendo. Se expondo ao inglês. Você aprende a nadar no mar. Nadando no mar. E o curso de inglês é só aquela piscininha que você vai dar para dar uma treinada. É só um complemento. Entendeu? E a função. A função do mar. É justamente fazer você conseguir entender esse inglês da vida real. Você tem que ir lá ficar vendo filme. Para você conseguir entender filme. Você tem que ir lá ler livro de verdade. Para você conseguir ler livro de verdade. E aí entramos aqui na terceira parte do vídeo. Que é como que eu faço mar. Ou o que é fazer mar. Você vai ver muitos alunos meus aí falando. Ah, estou fazendo mar. Fiz tantas horas de mar. Fazer mar é justamente. A gente podia chamar de fazer imersão em inglês. A gente só criou essa analogia do mar. Que é interessante. É legal. É legal. É inovador. Inovador é. É. Ninguém nunca tinha feito dessa maneira. Mas é legal de entender dessa maneira. Então quando o aluno fala fazer mar. Vou fazer mar. Significa que o aluno vai lá. Vai sentar a bunda na cadeira. Vai assistir um seriado. Vai assistir um vídeo no YouTube. Ou vai pegar o celular. Botar o fone de ouvido. Escutar um podcast. Enquanto lava a louça. Enquanto dá uma volta na rua. Escuta alguma coisa. Fazer mar. É você passar tempo ali. Se expondo ao inglês. Fazendo essa imersão ao inglês. E eu digo para você. Você tem que fazer mar. Todo santo dia. Você só não faz mar no começo dos estudos. Quando você está começando. Eu recomendo mais começar estudando textos com áudio. Uma coisa mais básica. Mas depois daqueles meses. Depois de alguns meses estudando inglês. Você tem que começar a fazer mar. Você tem que começar a ver vídeo. A ver filme, seriado. Mesmo que você entenda muito pouco. Você tem que começar. Eu até vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Sobre a questão de. Ah, eu estou vendo. Não estou entendendo nada. Isso funciona para mim ou não funciona. Mas o recado neste vídeo é. Depois de uns certos meses de estudo. Depois que você construiu a sua base. Já tem uma base ali no idioma. E isso é alguns meses estudando. Você tem que começar a consumir. A fazer mar todos os dias. No mínimo. Eu recomendo aí. No mínimo uma hora por dia. Uma hora do seu dia. Você tem que estar ouvindo inglês. Não precisa ser assim. Uma hora por dia. Todo dia você senta. E fica uma hora vendo vídeo no YouTube sem parar. Não. Se você tem a vida muito corrida. Você pode fazer esse mar. Distribuir o mar ao longo do dia. Sei lá. De manhã. Você tem que. Sei lá. Levar o filho na escola. Pô. Leva o filho na escola. Bota um inglês ali no carro para escutar. Se você vai de carro. E aí. Quem dirige. Ou sei lá. Ir trabalhar de carro. Eu falei. Porque eu tenho que levar meus filhos na escola também. Mas. Saiu de carro. Bota o inglês ali no carro. Vai ser uns 15, 20 minutos. Depende. Tem gente que mora em São Paulo. O cara fica uma hora para o trabalho. Pô. Dá para fazer uma hora de mar ali. Escutando uns podcasts. Ou sei lá. Na hora que você está lavando a louça. Ele vai ajudar ali a esposa. Lava a louça para a sua esposa. Enquanto você lava a louça. E você vai. Pô. A esposa vai ficar feliz. E você vai treinar o seu inglês ainda. Lava a louça. Escuta o inglês. Aí. Pô. No final do dia ali. Assiste um seriadozinho no Netflix. Amazon Prime. HBO Go. Sei lá. Disney Plus. Aí que está chegando também. Assiste aí. Seriadozinho em inglês. E aí. Você pode juntar vários espaços no seu dia. E esse mar. Que você está fazendo. Vai acumulando. E aí você consegue fazer uma hora. Uma hora e meia. Duas horas. Eu recomendo no mínimo. Uma hora de mar. E assim. Por dia. Se no começo. Digamos assim. Ainda estamos falando de fazer mar. Se você passou uns meses ali estudando inglês. Passou alguns meses estudando inglês. Texto com áudio. Desenvolvendo uma boa fundação no inglês. Aí você quer começar a fazer mar. Aí você começa a fazer mar. Mas é muito difícil. Você não entende praticamente nada. Você bota o vídeo no YouTube sem legenda. Meu Deus. Não entendo nada. É impossível. Você está entrando em desespero. Mas o Mairo falou que é para fazer mar. Aí você vai ficar lá torturado fazendo mar. Não. O que você pode fazer? No começo. Você pode fazer o mar com as boiasinhas. Sabe o que é as boias? Sabe criança? Bota aquelas boias de braço. Criança pequenininha vai nadar. Você boia aquelas boiasinhas de braço. Ele fica lá nadando. Meus filhos têm aquelas boiasinhas. Mas é o seguinte. Você pode fazer o mar. Olha aquelas boias. Que fica aqui. Você pode fazer o mar com boia. O que é o mar com boia? Bota um seriado em inglês. Bota a legenda do seriado também em inglês. No YouTube dá para fazer isso. Você procurar vídeos no YouTube. Agora não vai dar para mostrar. Mas tem umas opções lá que você pode colocar. Procurar vídeos em inglês com legendas em inglês. Ou você procura e vê se tem legenda no vídeo ou não. Você pode consumir conteúdos visuais. Vídeos ou seriados ou filmes. Onde você escuta o áudio em inglês. E a legenda também em inglês. Quando você vê com legenda. É mais leitura do que ouvido. Não desenvolve tanto o seu ouvido. Porque você está lendo a legenda. Porém. Ainda assim. Quando você vê um seriado. Um vídeo em inglês com legenda. Legenda também em inglês. É tudo em inglês. Ou seja. Você está meio que num mar ali. Você não é igual viajar para os Estados Unidos. Ou para a Inglaterra. Ou para qualquer país. Quando você viaja para outro país. Lá as pessoas quando falam. Não aparece legenda na frente delas. Não. Na rua. Mas é um começo. É um mar com uma boiazinha. Igual andar de bicicleta. Que tem aquelas rodinhas. A mesma coisa. Então você pode. Uns meses de estudo. Para desenvolver uma base. Ah. Quero começar a fazer mar. Uma hora por dia. Igual o Mário falou. Beleza. Começa a fazer. Passa uns meses ali no mar. Pode até ficar maio. Pode ficar um ano inteiro. Mar. Muita gente que aprendeu assim. Fica muito tempo com legenda em inglês. Depois tira a legenda. Passa um tempão vendo inglês com legenda em inglês. E continua estudando. Lembra que o curso. Não é para abandonar o teu curso. Continua estudando. Continua melhorando a tua gramática. Teu vocabulário. Continua estudando inglês. Mas o mar é todo dia. O mar é a prioridade. Prioridade é o mar. E aí o curso. Ou qualquer outra. Até o Anki. Que a gente que faz Anki no Método Vergara. O Anki. O Anki é secundário. O mar é o aprendizado real. E o Anki reforça o mar. Aí você vai fazer durante um tempo. Com as legendas ali. Inglês com legenda em inglês. Aí uma hora vai ficar mais fácil com legenda. Aí quando ficar fácil com legenda. Você pode tirar a legenda. Então você pode fazer essa transição do estuda lá. Aí começa o mar com a boinha. Passa um tempão. Sei lá. Um ano inteiro. Até mais no mar com boinha. E quando você tiver fim. Tira a boinha. Ou. Se você for muito maluco. Vai direto para o mar sem boia. Também funciona. Você pode ir direto para o mar. Sem legenda. Sem nada. Eu diria que até fazer sem legenda antes. É até mais eficiente. Porém. É mais. Difícil. É difícil de aguentar no começo. Tem que ter uma resiliência mental. Mas assim. É costume. Se você começar a fazer mar sem legenda todo dia. E estiver estudando. E fazendo seu Anki. Tudo mais. Ou qualquer curso que você faça. O seu cérebro acostuma. E eu acho que é até um pouco mais eficiente. Mas assim. Nunca. Não fique muito nessa nóia de fazer o mais eficiente de tudo. Faça o que é confortável para você. Se está confortável para você fazer o curso do Mairo. E fazer o mar com legenda. E está indo bem assim. Vá sim. Porque se você começar. Não. Tenho que ser mega eficiente. Vou ver sem legenda. Aí você vê sem legenda. Dá um burnout. Você não aguenta mais. Você pira. Você começa a odiar o inglês. Porque você não entende nada. Aí você para de ver. Não. Vá na boinha. E depois vá para o mar de verdade. Aí depois. Mas lembre-se. É só nadando no mar. Que você aprende a nadar no mar. Que você aprende a nadar no mar. E para terminar. Quarta e última parte. Para o vídeo não ficar super mega longo. Isso é muito importante também. E não fecha o vídeo. Preste atenção. Quanto tempo de mar eu vou ter que fazer. Isso é um dos grandes erros aí. Não é erro. Não quero falar assim. Isso é uma das coisas que muitos de vocês. Alunos meus. Meus alunos. Inclusive eu vou começar a chamar todo mundo de aluno. Quem faz o curso é aluno. Quem não faz o curso. Mas está aqui vendo o vídeo. Também é aluno. É dois tipos de alunos diferentes. Porque vocês são meus alunos. Essa que é a verdade. Se você está aqui vendo o meu vídeo. E aprendendo comigo. Você é meu aluno. Tamo junto. Tamo junto. Eu sou teu professor. E tu é o meu aluno. Vamos nós aprender essa parada. E é o seguinte. E é o seguinte. Os alunos. Vocês. Vocês pensam assim. Ah eu vou fazer. O Mário mandou fazer mar. Eu vou fazer umas 70 horas. Porque 70 horas. 70 horas é bastante. Imagina você ficar 70 horas fazendo exercício na academia. É muita hora. Tipo assim. Mesmo que. Não 70 horas seguidas. Obviamente. Mas 70 horas é bastante. E aí o que acontece. Só um exemplo. O aluno pensa. Já fiz 70 horas de mar. Vou entender tudo. O aluno faz 70 horas de mar. Vendo os seriados e tal. E aí depois de 70 horas. Ele bota o seriado para ver. E não entende quase nada. Ele. Meu Deus Mário. Eu fiz 70 horas de mar. Você mandou fazer mar. Eu fiz 70 horas. 100 horas. Fiz 100 horas de mar. E ainda não estou entendendo quase nada. O que está errado. Esse negócio de mar não funciona. Meu amigo. Minha amiga. Muita calma. É assim mesmo. Você não são dezenas. Não são centenas de horas. Você vai ter que fazer umas 800 horas. Bota umas mil horas. Bota umas mil horas de mar para você começar a entender um pouco melhor. Como é que eu sei disso? O que aconteceu comigo no inglês? O que aconteceu comigo no francês? Eu estudo francês há um ano e meio, dois anos mais ou menos. No francês eu acho que eu não fico contando as minhas horas. Mas eu acho que eu devo estar próximo de mil horas. Devo ter feito umas 800 horas. E agora, só depois de 800 horas lá escutando, é que eu estou começando a entender que está começando a ficar um pouco mais confortável. Se agora já passou um vídeo no YouTube em francês, eu boto, eu não entendo tudo. Mas eu tenho um entendimento bem legal. Só que isso não veio com 50 horas de mar. Isso não veio com 100 horas. Isso não veio nem com 300 horas. Veio com 700, 800, 1000 horas. E para você realmente entender, para chegar no ponto assim que o inglês e o português é praticamente a mesma coisa para você, são alguns milhares, algumas milhares de horas. Algumas milhares de horas de mar. Todo mundo, para finalizar esse vídeo, último ensinamento. Todo mundo que é fluente em inglês, novamente, independente se a pessoa fez isso sabendo disso ou não sabendo disso, todo mundo que fala inglês fluente já fez, consciente ou inconscientemente, algumas milhares de horas de mar. Duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil horas de mar. Ou, possivelmente, quanto mais a pessoa sabe, mais mar ela fez. E quando eu estou falando de mar aqui, eu falo principalmente de ouvir. Pode ser só áudio, pode ser um meio visual, onde você vê e escuta. Em níveis mais avançados, leitura também começa a ser muito importante e conta como mar. Mas para vocês ainda aqui, você que não consegue ver um seriado sem legenda, não consegue... Seriado ainda é bem difícil, mas um vídeo no YouTube. Se você não consegue ver um vídeo no YouTube sem legenda, você tem que forçar mais o mar, tá? E vai vir depois de algumas milhares de horas. Então, para resumir, mar é imersão no inglês. É se expor ao inglês, é o inglês da vida real. Mar serve para que você consiga fazer as coisas da vida real. Não adianta ficar só estudando no cursinho de inglês. Quem só estuda no curso de inglês e nunca faz mar, nunca se expõe, nunca vai entender o inglês da vida real. Fazer mar é se expor, ver vídeos, como eu falo, ver vídeos, escutar podcast, ver seriado, etc. E você tem que fazer algumas milhares de horas de mar para que isso dê resultado. E todo mundo que sabe inglês fez isso de maneira consciente ou inconsciente. Este foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, o que eu quero que você faça? Eu quero que agora, nesse exato momento, a sua lição de casa, porque eu sou seu professor, igual eu falei. Você só pode, você só está liberado para sair desse vídeo. Não está liberado ainda. Você só está liberado. Depois que você dá um like nesse vídeo, dá um like, dá um like agora, dá um like e deixe um comentário. Lembra, ó, deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião. Me diz aqui, você sabia o que era mar? Você faz mar? O que você gosta de fazer por mar? Deixa aqui e fala sobre o mar, sobre a sua história. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E lembre, eu sou seu professor e se você não der like, não deixar o comentário, você vai ter que ficar para sempre aqui preso nesse vídeo. É igual na sala de aula, o professor não deixa você sair. Aqui, eu não deixo você sair enquanto você não der o like e deixar o comentário. Então, dá o like, deixa o comentário e depois você está liberado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e é nóis. E aí